Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar limpando isso aqui, ó. A minha prateleira de produtinho, gente, ó. Já separei alguns lugarzinhos pra colocar os novos produtos que eu fiz das comprinhas de autocuidado. Vocês notem aí, ó, que já tá bem poeirado, gente, tá? E, olha, gente, ignora a parede. Eu descobri isso aí. Acho que é cupinho o nome que tem, né? Que come madeira. Eu tô até com medo dele ir pro rumo do... Aí eu mostrei pra vocês o produtinho, né, que eu vou estar usando na limpeza. Tá bem, gente? Na última vez que eu gravei essa estantezinha, eu esqueci de mostrar pra vocês esse kit cronograma que eu comprei da Novex. Aqui eu tô apontando pra vocês a tinta nova que eu também já comprei, já coloquei ela aqui, ó. Ela tá lacrada, ainda não usei. Vou pintar meu cabelo. Acho que essa semana eu acho que vou fazer. Então, meus amores, bora lá limpar essa penteadeira. E colocar os produtinhos novos que eu comprei no último vídeo de comprinha de autocuidados. Bom, meus amores, então sim, bora lá, gente, a limpar. Enquanto eu a limpo aqui, gente, eu vou conversar com vocês. Gente, eu fui fazer... Ai, ai, gente, como eu sei engraçado. Eu fui fazer com umas comprinhas, né? Eu até deixei. Não sei se eu já botei, eu ainda vou deixar aqui a capinha do vídeo e o link da descrição desse vídeo, tá? Gente, eu fui fazer umas comprinhas e aí, quando eu entrei lá na farmácia, eu vi um óculos. Gente, aí eu peguei e decidi comprar esse óculos. Gente, tô parecendo a Bela Feia, gente. Engraçado. Meu óculos mesmo eu não gosto de usar, mas esse eu achei ele tão bonitinho, gente. E resolvi comprar, gente. Desculpa aí meu look, tá? Porque eu tinha... E aí era bem cedinho, eu tinha terminado de tomar banho, gente. Aí eu decidi fazer esse videozinho pra vocês, limpando. E eu também, gente, não gosto muito. Quando eu vejo poeira nas coisas, eu gosto de já estar tirando, sabe? Então, gente, é isso. Eu quero que vocês... Vocês vão ver o óculos. Gente, é uma graça. Eu tô tão engraçada com esse óculos, gente. Então, já fui óculos tirando aí, né? Eu já tô passando já aí o produto com paninho na prateleira, tá bom? E pra ficar tudo... Tirar só o pózinho mesmo. Também passei em alguns produtos, viu? Pra mim tá colocando já o... A... As novas... Novos produtinhos que eu comprei no vídeo. No último vídeo de comprei de autocuidado que eu fiz. Então, fique aí que é a nossa organização. Tchau. 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 aqui no cantinho, gente. Olha só como tá ficando bonitinho. Então, olha só. É isso, gente. Eu vou dar uma abaixadinha aqui pra vocês verem como foi que ficou aí, ó. Tá vendo? Ficou num lugarzinho bem legal. Eu gostei. Essa esponjinha, gente, eu não vou usar ela agora, não. Vou esperar comprar o sabonete líquido, tá? Porque eu tô usando no banheiro o sabonete mesmo de barra. Então, já vai direto pro corpo, tá? Então, ó, tá ok. Bom, gente, então, ficou assim. Pois virei que eu passei produtinho em toda a estantezinha aí, né, na profeleira. Como vocês acharam melhor pra chamar, tá vendo? Tá super bem aqui nesse produtinho. E aí, acrescentei algumas coisas que eu comprei. No caso, eu vou deixar essa buchinha aqui, né, que foi da minha última cumprinha de alto cuidado. Eu não encontrei o sabonete líquido, gente, mas eu vou procurar e vou comprar ainda, tá? Pelo estrado ficou assim. Aí, eu já aproveitei, né, porque na outra vez que eu gravei essa pratoleira, gente, eu esqueci de colocar esse títico de cronograma capilar da Novex, que eu tinha comprado, né? E ele tava guardado, eu esqueci. Então, hoje, ó, tá aqui. Eu já vou tirar ele da caixinha, mas eu vou deixar a caixinha ali, ó, pra eu me seguir o passo a passo da sequência de cada um do produto, tá bom? Deixei ali mesmo, ainda não me veia ainda, não me loreei. Já tava oxigenada ali, ainda tá, também pode descolorar muito. Aí, aqui embaixo, gente, eu coloquei essas... Gente, a Nelly Gold, ela aqui, ela manda, né? Na minha pratoleira. Gente, essa mancha lá, eu acho que deve ser aqueles bichinhos que vai madeira. Tô até com medo deles virem pra cá, pro guarda-roupa. Mas, pra enderro, não vai de mão. E, pro painel, né, também, que fica nessa mesma parede. Aí, eu coloquei essa aqui, ó, de vinho pontinho, dois em um, que foi a mais recente máscara da escala que eu comprei também, pra caixado. Então, foi isso aqui, gente. É, se vocês me viram aí, eu com óculos bem estranho, né? E aí, eu acho que foi só isso. Ah, sim, também comprei esse aqui. Vocês viram que eu mostrei pra vocês. Ó, o caixa do latinho, gente. Bom, eu tinha dado uma parada só porque o cachorro começou a latir. Então, esse aqui, ó, da seda, né? É, caixos definidos. Também coloquei ele aqui nesse cantinho. Achei que foi maravilhoso, né, gente? E foi só isso mesmo. Depois eu vou fazer as compras lá do outro produtinho e bravo pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o meu vídeo de hoje. Fazer essa limpeza aqui. Tá vendo? no meu esporte médico. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo. Se inscreve se não for inscrito. Compartilha. Comenta. E é isso. Beijo no coração de todos. Siga todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.